A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, o Mestre da Lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a Vida Eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei, como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram-no de tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando a jornada da nossa semana, depois de viver o final de semana, participação na Santa Missa, na vida da igreja. E agora, vamos pelas estradas do mundo. E por aí, nós podemos tirar duas lições do Evangelho que ouvimos. Nas nossas quedas eventuais, quando nós nos sentimos derrubados pela estrada fora, é necessário ter a confiança de que aquele que é o bom samaritano, venha ao nosso encontro. Acolher Jesus, que é o bom samaritano, que nos ajuda, que nos estimula, que nos estende a mão, que nos oferece a cura, a restauração da nossa vida. E nos entrega na estalagem da igreja, dizendo para esta igreja cuidar de todos nós, como deve cuidar de toda a humanidade, até que ele volte. O outro lado, é que nas estradas da vida, nos caminhos que percorremos durante esta semana que agora se inicia, certamente encontraremos, física, moralmente, espiritualmente ou religiosamente, muitas pessoas caídas, machucadas. e precisam que nós sejamos semelhantes a este bom samaritano e acolhamos a palavra de Jesus no Evangelho, vai e faze tu o mesmo. É palavra de vida eterna.